Antônio Carlos Costa Gonçalves, mais conhecido como Tonhão, nasceu em São Paulo em 23 de fevereiro de 1969. Tonhão começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Palmeiras no final dos anos 80. O zagueiro chegou a ser emprestado ao Araxá de Minas Gerais e nacional até voltar ao Verdão em 1991. Zagueiro vigoroso e de muita raça, Tonhão caiu nas graças do palmeirense e fez parte dos momentos de grandes conquistas do clube. Tonhão conquistou três estaduais, três campeonatos brasileiros e um torneio Rio-São Paulo. Com a camisa palmeirense, disputou 161 partidas e fez quatro gols. Após deixar o Palmeiras em 1996, Tonhão jogou ainda no Atlético Paranaense, Internacional de Porto Alegre, Inter de Limeira, Goiás, Arsenal da Rússia, América de São Paulo, Ceresa Osaka do Japão, São Carlense e encerrou a carreira no Guaratinguetá em 2003. Tonhão nos deixou nesta terça-feira aos 55 anos. Tonhão é o craque para sempre!